Olá, bom dia, eu sou Eric Drummond. Olá, eu sou Felipe Machado. Começa a partir de agora o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Estamos juntos em 102,3 e esta é a sua Jovem Pan e Patinga. Aproveite esse iniciozinho já da sua sexta-feira, final de semana já chegando, para interagir com a gente. Acesse as redes sociais da Pan, no arroba Jovem Pan e Patinga, no Facebook e também no canal no YouTube, onde você encontra todas as edições aqui do Jornal da Manhã. Ou mande uma mensagem para a gente, o nosso WhatsApp é o 319-8405-3597. Seja bem-vindo hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Jornal da Manhã, edição Vale do Aço e a hora certa, agora 7h25. Repita. 7h25. Com direção de Geni Barreto e produção e edição do Departamento de Jornalismo da Jovem Pan e Patinga, você confere agora os destaques desta edição. Taxa de incidência da Covid-19 cai 35% em Minas Gerais. Prefeitura de Patinga intensifica a fiscalização para coibir a ausência de cobradores do transporte coletivo. Concurso Miss Plus Size em Minas Gerais é neste sábado e terá representantes do Vale do Aço. E mais, Seminário Mulher Cristã debate o papel feminino durante a pandemia. E grupo realiza corrida de carrinhos de rolimã na Estrada das Lavadeiras em Patinga. É a partir de agora, no Jornal da Manhã.